Fala, galera! Beleza? Dando continuidade, vamos ver hoje mais algumas fórmulas matemáticas, dando continuação à aula de fórmulas no LibreOffice. Basicamente, a gente vai fazer três equações aqui, apenas para a gente treinar, que é a equação de T-Risséria, que é V² e Δ, que vou pegar um caractere especial. Opa! Você vai procurando até que você ache o ΔS. Ok? Bem, então vamos construir essas três equações agora de forma bem rápida, dando continuação. Então vamos lá. Eu venho aqui e inserir o objeto fórmula. Vai abrir novamente aquela tela naquele editor de fórmulas e vamos trabalhando. O que eu tenho nessa equação? Eu tenho um termo que é igual a dois termos. Então, primeiro, vamos construir essa estrutura. Lembrando que sempre a gente constrói estruturas de fora para dentro. Então, basicamente, eu tenho primeiramente uma igualdade. Clico aqui no segundo termo e eu tenho uma adição, certo? E neste termo daqui eu tenho dois vezes A vezes ΔS. Eu tenho duas multiplicações. Beleza? Então agora é só eu implementar mais algumas coisinhas. Aqui o V está ao quadrado, então eu vou pegar aqui o quadrado, a potência. A potência é sempre bom lembrar que a potência tem dois lugares que você pode ativar essa opção. Uma é em funções, aqui, está vendo? Potência. E a outra é em formatos, aqui. Tanto faz. De dois lugares faz a mesma coisa. Vou botar aqui. Aqui embaixo eu tenho um subscrito e um elevado, uma potência, certo? Então agora é só o preencher. De forma bem simples, né? V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes o ΔS. O ΔS eu vou pegar aqui de fora da equação, vou copiar e colar. Pronto, construímos a equação de Torricelli. Agora a gente vai para a segunda lei de Newton também. Também de forma bem simples a gente pode construir. Basta chegar aqui e inserir o objeto fórmula, né? Então, basicamente, eu tenho uma igualdade, né? Então eu vou chegar em relações, certo? E aqui eu tenho uma multiplicação. Está aqui. Lembrando sempre que a segunda lei de Newton é uma grandeza vetorial, então a força tem que ser vetorial e a aceleração tem que ser vetorial. Tem que ter setinhas em cima dos campos. Então eu vou também fazer essa formatação. Onde que eu encontro isso? Eu encontro em formatos, não atributos. Atributos. Aqui. Certo? Então agora basta preencher. Bem, então a equação está feita, a segunda lei de Newton. Agora a gente vai trabalhar com essa relação entre as escalas termométricas, né? Celso, Fahrenheit e Kelvin. Vamos lá. Eu tenho uma igualdade. Igualdade. Aqui eu tenho uma segunda igualdade, né? Então agora eu tenho os elementos. Eu tenho, né? Três termos, né? Nesse primeiro termo eu tenho uma fração. Beleza. Cadê a fração? Fração. Aqui também tem uma fração. E aqui também tem uma fração. Só que aqui eu tenho uma subtração, certo? E aqui eu tenho uma subtração. Pronto. Montei toda a minha equação. Agora basta preencher. Lembrando que aqui eu tenho subscritos. Então eu tenho que ir em atributos. Atributos não, desculpa. Operadores não. Em formatos. Desculpa. Formatos. Eu vou ter um subscrito à direita aqui. Aqui também vai ter. E aqui também vai ter. Tudo isso montado. Basta a gente preencher agora. Tc, temperatura em Celsius dividido por 5, é igual a Tf menos 32, dividido por 9. Tk é igual a menos 273, dividido por 5. Pronto. Agora a gente clica fora. A nossa equação está montada. Beleza, galera? Deu para entender? Então é isso. Se você tem curiosidade de como dá para se fazer essas equações de uma forma muito mais rápida, veja o curso avançado que o link vai estar aqui em cima. A ideia básica é que se você tem um trabalho que vai ter uma ou duas equações, ou sei lá, até três ou quatro, a melhor forma de você fazer é assim. Você faz, acabou, equação pronta. Se você tem um trabalho na área de matemática, alguma coisa assim na área de física, que você vai ter muitas equações, aí vale a pena você aprender como é que você faz essa equação de forma rápida. Beleza, galera? Se tiver interesse, vai estar no link aqui em cima, como eu falei. Galera, muito obrigado. Se ficou alguma dúvida, escreve aqui embaixo que a gente responde rapidão. Beleza? Um abraço a todo mundo. Valeu! Um abraço a todos.